Essa foi a visão que o Senhor me deu sobre o que Ele fez na aula de ontem. Eu via muitas flores, muitas flores. E o Espírito Santo falava pra mim que significava a abundância do amor e da graça dEle sobre todos que estavam ali sendo ministrados pela profeta Dalva. As flores simbolizavam isso. A profeta Miriam, eu a via com flores no cabelo. Ela estava toda bela com flores. A profeta Marta, por onde ela passava, florescia e os pés dela saíam flores. O profeta Ronaldo, muito feliz e radiante e do coração, sim, tinha muitas flores brotando, muitas flores germinando. E também a Indy Jane, ela escolhia flores e também comia as flores. Ela ficava feliz com isso. Ah, sim, a pastora Marlene, flores, dançando com as flores e muitas flores. A profeta Dinha, da boca dela florescia, da boca dela saíam flores. E a nossa Mestre Dalva tinha o coração radiante de tantas flores. E as mãos dela, quando ela estendia, brotavam várias flores de todas as cores. Estendiam as mãos e florescia. E o Senhor falou, essa ativação não foi só pra esse dia. Essa ativação continua. Permaneçam na abundância da graça e do meu amor. Não, acabou.